O objetivo é a vaga na final e para isso o Alto se prepara para enfrentar o Oerense no jogo de volta pela semifinal do campeonato piauiense. Na primeira partida, mesmo dominando boa parte do jogo, o Jacaré não conseguiu arrancar uma vantagem dentro de casa e terminou no 0x0. Para a decisão no sábado, o técnico Flávio Araújo garante que a pressão de jogar fora de casa não vai interferir no desempenho do time. É importante você ter um bom desempenho dentro de casa e ter esse bom desempenho fora de casa também. E graças a Deus nós temos tido esse bom desempenho fora de casa aqui no campeonato piauiense. Lógico que sabendo que o adversário vai ter o apoio do seu torcedor, mas o nosso time já está preparado com relação à pressão por parte de torcida. Já enfrentamos adversários também com muita gente no estádio esse ano. O mais importante é que a gente possa fazer um jogo muito melhor do que fizemos no domingo passado. Ao longo do campeonato, o Autos demonstrou personalidade fora de casa, desconhecendo derrotas até aqui. E esse saldo positivo dá confiança ao elenco e ao Leandro, que é o zagueiro artilheiro e é um dos grandes nomes para o próximo jogo. A gente jogou várias partidas fora de casa, fizemos bons jogos, não perdemos ainda. Então a gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe muito boa, muito qualificada, bem organizada. A gente sabe do nosso potencial, da nossa qualidade, vamos lá para fazer um grande jogo. Vem ajudando a equipe da melhor forma possível com gols. A minha maior preocupação é estar ali atrás defendendo da melhor forma possível. Os gols vão sair naturalmente. A gente vai trabalhar bem essa semana agora. Esperamos que se apareça a oportunidade, com fé em Deus, eu possa ajudar novamente com o gol da minha equipe. O último treino do Jacaré vai ser na sexta pela manhã, antes de pegar a estrada para Oeiras. Vale lembrar que com o placar da primeira partida, quem vencer avança para a final. E em caso de empate, a disputa será decidida nos pênaltis, no estádio Gerson Campos. Esperamos sair com um resultado positivo, independente se for nos 90 minutos ou se precisar nos pênaltis. Mas o importante para a gente é sair classificado. Nosso presente agora, segundo jogo da decisão de uma vaga para a final contra a equipe do Eirense. Prefiro que os atletas façam esse diferencial, joguem muita bola e nós possamos conquistar essa grande vitória.